E foi aí que Jesus Cristo estendeu as suas mãos A minha vida logo se modificou, irmão Só em Jesus existe salvação E se você abrir seu coração pra Deus Irá saber que Ele é tua esperança Se você crer que Ele é teu salvador Irá cantar o hino da vitória Foi Jesus Cristo que mudou a minha vida E pra você somente Ele é a saída Tanta gente que andava na escuridão Hoje há a luz e a paz em teu coração E se você abrir seu coração pra Deus Irá saber que Ele é tua esperança Se você crer que Ele é teu salvador Irá cantar o hino da vitória E se você abrir seu coração pra Deus Irá saber que Ele é tua esperança Se você crer que Ele é teu salvador Irá cantar o hino da vitória 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 Ora irmão, ore sem cessar Porque na oração nenhum inimigo resistirá Ah, 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 Elias orou E o povo desceu O inimigo é derrotado E a vitória é do povo de Deus O inimigo é derrotado E a vitória é do povo de Deus Ora irmão, ore sem cessar Porque na oração nenhum inimigo resistirá Ah, ah, Elias orou E o povo desceu O inimigo é derrotado E a vitória é do povo de Deus O inimigo é derrotado E a vitória é do povo de Deus Quando dobro o meu joelho Deus estende as suas mãos É glória que sobe, é glória que desce E Jesus manda o cão Quando dobro o meu joelho Deus estende as suas mãos É glória que sobe, é glória que desce E Jesus manda o cão Ora irmão, ore sem cessar Porque na oração nenhum inimigo resistirá Ah, Elias orou E o povo desceu O inimigo é derrotado E a vitória é do povo de Deus O inimigo é derrotado E a vitória é do povo de Deus Ora irmão, ore sem cessar Porque na oração nenhum inimigo resistirá Ele adorou Elias orou E o povo desceu O inimigo é derrotado E a vitória é do povo de Deus O inimigo é derrotado E a vitória é do povo de Deus Quero dizer pra você Que aqui Jesus está Ele está trazendo azeite Para teu vaso transportar Quero dizer pra você Que aqui Jesus está Ele está trazendo azeite Para teu vaso transportar Ora irmão, ore sem cessar Porque na oração nenhum inimigo resistirá Elias orou E o povo desceu O inimigo é derrotado E a vitória é do povo de Deus O inimigo é derrotado E a vitória é do povo de Deus O inimigo é derrotado E a vitória do povo de Deus Os amigos Das rádios Da Rádio Faculdade Reino Nosso amigo JK Lá no Japão Sempre entrevistando os cantores Góspel e seculário O pessoal Sempre lá Valeu, muita força Nosso amigo JK Lá no Japão E nosso amigo Zê Ramalho RTV Atranta.com Lá nos Estados Unidos Essa turma internacional Divulgando o pessoal Que passa aqui nesse canal Um abraço para Edivan Silvia, Maria Fátima Corrêa Todas as rádios Góspel que está sempre por aqui E é o seguinte pessoal Estamos aqui saindo aqui O cantor é de Belo Jardim Só que eu não tenho Belo Jardim Então nós vamos aqui Saindo aqui de No Pernambuco mesmo Aqui de Arco Verde Nosso simulador Vamos até Caruaru Hoje é 15 minutinhos Mais se der Beirando Chegar a 3 mil visualizações Agora é 3 mil Lá vamos para a carreta Beleza? Estamos juntos E na carreta é live Pessoal Com aquele chat bacana Para você mandar um alô Para a sua cidade Vamos que vamos Estamos juntos Obrigado a todo mundo Que está nos acompanhando Nossas lives Todo dia às 19 horas Vamos lá Eu encontrei um Deus maravilhoso E pra você irmão Que acha que não tem solução Sinta Jesus contigo agora Eu encontrei um Deus maravilhoso E nele eu achei É paz, amor, amor e conforto É só em Jesus Só nem lhe encontrei Um Deus tão fiel E se você irmão Está passando por alguma prova Ele é a solução É só em Jesus É só em Jesus O que é contra a paz Ele não dá para a vida É só você crer É só em Jesus É só em Jesus O que é contra a paz Ele não tem Ele é a razão É só em Jesus Mas Ele me ama Essa querida por você Novato seja Deus Tenha certeza Que o anjo Já está aí contigo Porque Jesus é fiel Encontrei Um Deus maravilhoso E nele eu achei A paz, amor e conforto É só em Jesus Só nele encontrei Um Deus tão fiel E se você irmão Está passando por alguma prova Ele é a solução É só em Jesus É só em Jesus O que é contra a paz Ele muda a sua vida É só você crer É só você crer É só você crer Igual Ele não tem Ele é a razão Ele é a razão Que Jesus nunca falhou de amado para nada Pode passar o céu e a terra Mas a palavra dele não há de passar Amém Oh minha mãidinha, como eu te amo Eu te quero e para sempre eu te chamo Eu te amo, coisinha do meu coração Eu lembro, oh mãe, quando eu era pequeno A senhora me ensinou que hoje em dia eu compreendo Não importa minha mãe, aonde a senhora está O dia vai chegar a hora que o coração vai disparar Não entendo a senhora a cada minuto que passa Só Jesus sabia a hora que esse dia vai chegar Eu te amo, coisinha do meu coração Nunca vou te esquecer Um beijo Um abraço para tudo na noite Eu não vejo a hora É o dia que passa Para chegar a dar um abraço Na minha mãe a ver Eu não vejo a hora É o dia que passa Para chegar a dar um abraço Na minha mãe a ver Oh minha mãidinha, como eu te amo Eu te amo, coisinha do meu coração Eu lembro, oh mãe, quando eu era pequeno A senhora me ensinou que hoje em dia eu compreendo Não importa minha mãe aonde a senhora está O dia vai chegar a hora que o coração vai disparar Não entendo a senhora está Não entendo a senhora a cada minuto que passa Só Jesus sabia a hora que esse dia vai chegar Eu te amo, coisinha do meu coração Nunca vou te esquecer Um beijo Um abraço para tudo na noite Eu não vejo a hora É o dia que passa Para chegar a dar um abraço Na minha mãe a ver Eu não vejo a hora É o dia que passa Para chegar a dar um abraço Na minha mãe a ver Bacana pessoal Lindos louvores Lindo, lindo Bacana Tamo junto Cantor Edivan Silva É gospel pessoal É Silvana Braga Tamo junto Abraço a todos Que estão sempre nas nossas lives Vamos aguardar 19 horas Todo dia Hoje tem Todo dia tem 19 horas É mais de 60 minutos Mais de uma hora O cantor pode tocar lá Cantar todas as músicas Beleza Valeu Fui